Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sarah Gassau, se você não me conhece, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou trazer para vocês um fashion haul, try-on haul, que é para eu vender algumas roupas novas que eu comprei na Shein, Shein, chamem como preferir. Algumas dessas roupas já chegaram assim, por volta de duas semanas atrás, mas algumas chegaram hoje, então eu decidi esperar e mostrar tudo certinho para vocês, então eu espero que vocês gostem. Eu vou tentar ir montando lookinhos assim para vocês, porque no caso eu tenho blusinhas, shorts, calça, alguns conjuntos, então no caso eu não vou mostrar as peças uma por uma, eu vou tentar ir já colocando duas coisinhas assim de uma vez, que aí vocês já conseguem ir acompanhando mais rápido, para o vídeo também não ficar muito cansativo. Então bora para o primeiro look, que no caso seria esse topzinho e essa para chutes, ou para chute, a calça, né, que no caso está aí nas trendes gringas, famosas em modelos como Bella Hadid, Heidi Bieber e algumas outras estão usando bastante, então eu me interessei muito porque quem me conhece sabe que eu amo calça larga. Quando eu olhei a para chute, eu pensei, meu, isso aqui está parecendo um paraquedas, porque ela era tipo toda mole e eu achei que não ia ter forma assim no corpo, sabe, mas quando eu coloquei eu mudei totalmente assim a opinião sobre ela, já gostei, mas depois que prova fica 10 barra 10, então essa é a minha nota para essa calça. Sobre o top, tubinho assim, eu gostei dele, eu não queria assim bem curto, eu queria mais quase em cima do umbigo e eu adorei, 10 barra 10 para esse também. A próxima coisa é uma saia, olha gente, eu não sou buscante essa saia, mas decidi comprar para ver, né, eu comprei essa saia aqui que ela é meio, vai, tropical, garota tropicana, e é isso, eu gostei dela, gostei das cores, tem marrom assim, laranja, por isso que eu particularmente acho que combinam comigo. Com a saia eu vou provar uma baby tea, que é aquelas, como posso dizer, camisetas mais curtinhas e mais grudadas, que é essa baby tea aqui, o tecido dela não é grosso e parece ser meio transparente também, enfim, vamos lá provar. Já tendo um ponto negativo sobre a saia, eu gostei dela, mas, antes de mostrar o look inteiro, ela é muito alta, mas eu acho que dá para dar uma dobradinha nela, para ficar melhor. Segundo o look é esse, também amei. Não sei se você vai conseguir ver, mas eu estou com um top por baixo da blusa, porque como eu falei, é transparente. Eu gostei muito a qualidade da blusinha, apesar de ser um tecido fino, é incrível, peça ótima. A saia também achei perfeita. É muito sensível, pelo fato de ser meio crochê assim, não é 100%, mas tem umas partes que é meio crochê, então acho que é fácil de desfiar ela, então se você for comprar, tome muito cuidado. As próximas peças é um conjunto de blusinha e shorts. Eu não sou acostumada a usar shorts, não costumo usar, mas eu estou tentando comprar peças diferentes do que eu uso no dia a dia, para não ficar tudo muito óbvio, né? Comprei essa cor azul, que eu acho que eu fico muito bem de azul. O tecido é muito confortável. O conjunto e a maioria das peças que eu comprei aqui são M. A única coisa que não é M é o top tubinho preto, porque eu queria um top mais apertadinho e justo no corpo, quando se trata desse top tubinho, então eu decidi comprar um tamanho menor, para que não corresse o risco de não ficar do jeito que eu queria. Meu, 10 barra 10 para esse conjunto. Eu não sei se vocês estão gostando tanto quanto eu dessas peças, mas eu não tenho nenhum ponto negativo por enquanto. Esse conjuntinho, ele é muito confortável. O tecido dele é molinho, para quem não gosta de coisa de ficar apertando, porque eu particularmente também não gosto muito. E assim, lindo. Tudo de bom. Deixa eu falar para vocês, tem acessórios da Shein também, viu? É da Shein, nas orelhas, no pescoço, que eu achei um colar com o meu nome lá, eu sempre quis um. O próximo é uma blusinha branca, que eu estou apaixonada. Já usei várias vezes, inclusive. Há uns dias atrás, no Instagram, eu postei uma foto com um look com ela, que ficou assim, incrível. Fiquei apaixonada, queria usar para ir para todo lugar. Assim como o top, não é tão curto, é assim mais como uma regatinha. O tecido dela é ótimo, apesar de também ser um pouquinho transparente, né? E eu vou experimentar ela com um shortinho, desse kit de shorts que eu comprei. Primeiro eu vou provar o preto. Esse aqui, ele é bem molinho também. O tecido não é tão bom, eu achei que seria mais grosso. Essa é a blusinha e os shorts. Como eu falei para vocês, ele é algo mais casual. Eu gostei, mas eu daria uma nota 6, barra 10, porque era algo que eu estava esperando que fosse. A blusinha, como eu falei para vocês, perfeita, maravilhosa. Eu amo ela, dá para usar com diversas coisas, diversos looks. Então, 10, né? Agora eu vou provar para vocês o outro shortinho estreio de kit com esse preto, só que esse é cinza. Cinza não é uma que eu costumo usar muito. O tecido é o mesmo, então a nota é a mesma. E também tem um top. É uma cor chumbo, não é preto. Eu sei que na câmera deve estar aparecendo preto, mas é uma cor chumbo. Eu gostei dele, mas não gostei muito desse negócio aqui, não. Vamos ver no corpo. Então, foi assim que ficou. O top, eu daria uma nota 7, mas eu gostei. Então, 7 para ele. O tecido é bom, porém já desfiou aqui, eu tive que arrancar. Então, não é algo assim, nota 10. Mas, gostei também. Não é transparente. O shorts, sigo com a mesma opinião. Esse aqui é outro conjunto, que assim que eu vi lá no site da Shein, eu fiquei apaixonada. É transparente também, viu gente? Tecido não é muito grosso, então vocês não esperem muito quanto a isso. Mas, eu gostei, no geral. Esse vem com uma calça, não é um shorts. O tecido também é bem molinho. Parece ser bem confortável. Vem um bolso aqui na frente. Minha expectativa com esse aqui era 100%. Então, vamos ver como que vai ficar. Gente, eu adorei. Ele com certeza é algo mais casual também, mas é bem assim. Estou indo ali dar uma volta no shopping. Ele é muito confortável, como eu esperava. É bem bonito. Eu gosto de tons terrosos, então, sem muito o que adicionar. As roupinhas estão quase acabando. Não ganho tem nenhum. O próximo é um bucket jeans. Que eu bati o olho e fiquei apaixonada. Quem me segue lá no Instagram, com certeza já vê esse aqui. Assim, com o cabelo que eu tô agora, como tá preso, não vai ficar tão legal. Mas, eu garanto vocês que ele é incrível. Vou deixar uma fotinha aí pra vocês de como ele fica. Ele parece ser um jeans mais envelhecido, assim mesmo. Mas, essa é a intenção. Tá lá no site, assim. Então, perfeito. Nota 10 pra esse aqui. Se eu pudesse dar 11, eu teria um biquíni. Sim, já comecei a comprar biquíni pro verão, que não falta muito. E eu não vou provar o biquíni, porque eu não me sinto muito confortável, né? Vamos ser honestas. Eu vou mostrar pra vocês mesmo assim. Lá no site tá escrito que é tom café, mas... Eu diria que é mais um... Uma terra avermelhado. Não é café, não. Bem bonito. Eu gosto de biquínis com esse formato. E eu também gosto, principalmente, desse fechinho aqui da Shein. Que não é de amarrar. Então, eu acho super prático. Viram só? É só fazer assim. A parte de baixo não é fio dental, não é tão pequena. O que eu gosto, gostei. Agora, são pijamas que eu comprei. Comprei uma camisola e um pijaminha. Eu fiquei apaixonada quando eu vi essa camisola já lá no site. Porque ela parece ser bem confortávelzinha, bem molinha, bem bonitinha. Amei a camisolinha. Ela é bem mais grudada do que eu pensei que fosse, mas tudo bem. Ela parece ser confortável. O tecido é bem diferente, assim. Não é seda, mas é um tecido bem bom. O próximo pijaminha, bem rápido. Porque acho que esse vídeo já tá ficando longo. Então, eu não quero prolongar mais. Mas ele é bem confortável, bem molinho. Ele é um tecido parecido com seda. Se não for seda, né? Mas tem uns botões aqui, como vocês podem ver. Umas florzinhas. E eu amei, gente. Já comprei outros pijamas na Shein. Então, eu não tenho que reclamar dos pijamas deles, em geral. Os tecidos, assim, são muito bons. Eu uso sempre. Então, recomendo muito pra quem ainda não teve a experiência de comprar pijama na Shein. Tem segurança por conta de não saber como que seria o tecido. Ou se é bom ou não. Se é confortável. Então, tá aí a dica. É maravilhoso. Eu achei que tinha acabado, mas não acabou. Ainda tem uma das coisas que, assim... Uma das minhas favoritas. Bati o olho na Shein e falei, parecido. É um vestido floridinho. Bem bonitinho. Bem camponesa. Vários. E ele é incrível. Ele é longo. Vou provar pra vocês. Quase que eu ia me esquecendo, hein, gente. Ainda bem que eu não finalizei o vídeo. Observem essa lindezinha. O tecido dele é bem fininho, bem levinho. Ótimo pra jeans de calor também. Vamos combinar? Que eu comprei mais essas peças. Porque nesse emprego eu tava fazendo mais calor que frio. Agora que esfriou, né? Me eludi totalmente. Mas, enfim. Os dias de calor irão chegar pra usar. A próxima coisa é uma tiarinha. Eu acho que é bom, gente. Eu não abri nem nada ainda. Meu cabelo tá com penteado. Então eu não vou arriscar abrir agora. Mas se você quer ver fotos ou penteado com essa tiarinha aqui. Que é tipo aquela da média de euforia. Que você empurra pra trás e fica parecendo uma faixa. Me segue lá no Instagram. Que com certeza eu vou postar alguma foto ou story com ela. É arroba saracassal. Vai tá passando aqui na tela. E também tem o link na build. Todas as minhas redes. De acessório vieram outros colares que tá embolado. Então eu ainda não experimentei nem nada. Mas ele é bem brilhante. Vem com uma moedinha aqui. Como vocês podem ver. Então eu achei ótimo. E se eu não me engano aqui são dois, viu gente. Esses aqui são brincos. Que são... Que fazem parte desses que eu estou usando agora. Vieram tudo no conjuntinho. Ó, vocês estão vendo o que tá faltando. Incríveis também. Fiquei apaixonada sem a primeira vista. Então é isso, gente. Com essa belezinha que eu vou finalizar o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo qual foi sua peça favorita. E se não gostou de nenhuma peça, comenta também. Pode comentar tudo o que vocês quiserem aí. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. Porque assim você fica por dentro de tudo o que a gente posta aqui no canal. Deixa seu like que também é muito importante. Compartilha com seus amigos, família. Então foi isso, gente. Um beijo. Muito obrigada por me acompanhar. Até a próxima. Tchau. Tchau.